Na semana em que são apresentadas as coleções Outono-Inverno 2019-2020, quisemos despir as figuras públicas portuguesas e descobrir o que escondem as fatiotas pomposas que usam nos eventos mais fegem do ano. Qual será a verdadeira pele das nossas celebridades? Mas, Luís Borges, modelo e agora estilista, afirma ser um rebelde sem cura e Ana Sofia Martins destaca a diversão e a bom humor como os pontos fortes do seu leu. Questionada como será a moda no futuro, responde que acredita que vai ser sem roupa. Nos Vamos andar todos nos Vamos voltar à nossa essência ou pelo menos assim espero, pois já não posso ver moda à frente. Sara Carreira Matilde Breimer José Mata dizem estar em descobertas e reflexões profundas, enquanto Lili Canessas afirma que a simplicidade é a características que resumem a sua essência e que, com 74 anos, recuperam a ingenuidade. Algo que a maioria não consegue. Os agricultores todos os dias vão estar super inesperados e Lucas garante ter encontrado o seu amor espiritual e diz que é o amor. Sim, o ator afirma ser a personificação do amor. Quanto ao futuro, acredita que passa pelos agricultores, figuras em destaque no programa da SIG. Os agricultores todos os dias vão estar super imune, porque o mundo vai ficar super dependente da agricultura biológica. Super alto vão estar todos os de extrema-direita, extrema-esquerda e todos os extremos. Veja o vídeo e descubra o lado mais em tinias previsões para daqui a 50 anos dos nossos famosos, incluindo de Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa. Vamos andar todos nos. Partilhe este artigo. Partilhe este artigo. Partilhe este artigo. Obrigado.